A partir de agora, diretamente dos estúdios do Ministério Orais, sem cessar no Rio de Janeiro, com Solange Teixeira. Bom dia, Espírito Santo! Na Palavra Santa do Pai das Luzes, no livro de Isaías, em seu capítulo 43, versículo 2, diz assim, Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Querida e amada igreja, e esse é o Deus que eu e você servimos. Um Deus que nos protege, um Deus que nos envolve com as suas asas. Um Deus que, diante de inúmeras dificuldades, Ele está com a gente. Um Deus que, quando nós nos colocamos na dependência dEle, nada, nada, se não for da permissão dEle, nos atinge. E é esse Deus, amados, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, que diz pra mim e diz pra você, hoje, hoje, através da palavra, da boca dEle, não temas, porque eu estou contigo. Eu te remi, te chamei pelo teu nome, e tu és meu. Sabe o que é isso? Nós somos do Senhor. O Senhor é o nosso Criador. Nós estamos nas mãos dEle. Sim, queridos. Por isso, a gente não deve temer. Não deve temer, amada, a nada. Porque onde quer que a gente passe, Ele está conosco. Amém, amados? E amanhã, Carlos Roberto e Rosana Nascimento estarão conosco em mais um Bom Dia, Espírito Santo. Tenham um excelente dia. Bom dia, bom dia, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, bom dia, Senhor. Obrigado.